Olá, a paz de Cristo, salve a Maria! Atualmente se fala muito em liberdade. Hoje, cada vez mais as pessoas estão cheias de si mesmas e se dizem donas dos seus corpos, da sua história, donas de suas decisões e buscam cada vez mais prazeres, buscam uma fuga da dor e um conforto cada vez maior. Nessa busca, muitos acabam se envolvendo nos vícios, no pecado, nas quedas, nas coisas que prejudicam. Mas será que em nome dessa liberdade, essas pessoas estão prontas pra arcar com as consequências das suas escolhas? Será que essa liberdade nunca cobra a conta? Será que viver essa liberdade é este sonho maravilhoso que o mundo apresenta? Ou há algum perigo escondido nessa narrativa? Nós estamos na série Catecismo da Igreja Católica em Pílulas e hoje vamos meditar três parágrafos que falam exatamente sobre essa liberdade. Começaremos no parágrafo 1731 e vamos até o 1733. Vejamos. Liberdade e responsabilidade. A liberdade é o poder, baseado na razão e na vontade, de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, ou seja, de praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Veja, o Catecismo nos mostra que somos, sim, livres. Temos, sim, este livre-arbítrio, esta capacidade e liberdade para escolher. Escolher aquilo que é melhor para nós. E a melhor maneira de aproveitar esta liberdade é direcionar toda a nossa vida para Deus, que é o bem supremo, que é o autor, dono de todas as obras, de todas as coisas. É Ele o maior interessado no nosso bem. Então, o melhor jeito de executar na sua vida o plano de liberdade planejado por Deus é direcionar a sua vida para as coisas celestes, para uma vida espiritual que aponta para Deus. Vejamos o próximo parágrafo. Ela caracteriza os atos propriamente humanos. Olha, você e eu não somos nada. Nós somos falhos, frágeis, pecadores. Só acertamos quando estamos em Deus. Tudo de bom que somos capazes de fazer é Deus que é capaz em nós. É Ele que derrama sobre nós os dons, as graças, a capacidade. Fora dEle, há o erro, o pecado, as trevas. E quando temos essa liberdade e mal utilizamos, nós caímos. Nós fazemos tanta coisa errada que faz a nossa vida definhar, secar, minguar. A gente se destrói. Usando o mal à liberdade, o ser humano se afasta de Deus, se aproxima do mal, do pecado, da condenação eterna e se destrói. Vejamos o próximo ponto. Veja. Escolher o mal, o pecado, cair nos vícios e sair gritando aos quatro cantos que você é dono da sua vida, que não deve satisfação a ninguém. Este orgulho, essa soberba, este apego à sua vontade. Essa ânsia de ter todos os seus apetites satisfeitos. Essa falta de capacidade de sair de si mesmo e olhar para o irmão, olhar para as necessidades do outro. Este egoísmo, essa busca desenfreada por suprir aquelas necessidades que você acha que tem, mas nem tem. Isso causa uma grande perda do sentido da vida. Causa um grande vazio. E veja, nunca vai ser liberdade total aquilo que te prejudica. Você imagina alguém que diz ter a liberdade de beber até cair e se prejudicar e fazer mal para os outros? Causar escândalo, cometer crimes e ser preso. Literalmente, a prisão do vício leva à prisão total mesmo. Até mesmo à punição da cadeia para aqueles que passam da medida aceitável, digamos assim. Veja, aquilo que te aprisiona não pode ser considerado liberdade. E quando a sua vontade age como uma colheira no seu pescoço e te prende e te leva para lá e para cá feito um cachorrinho, sinto muito em dizer que você não é uma pessoa livre. Quem é escravo do pecado ainda não se libertou de verdade. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente livres seremos. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E quando direcionamos a nossa vida para fazer o bem, o nosso coração se alarga. Todas as nossas capacidades são utilizadas plenamente pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor derrama novas graças na nossa vida. Há um grande desabrochar naquilo que a gente nem sabia que era capaz de fazer, porque é Deus que é capaz em nós. É maravilhoso quando alguém se entrega à ação de Deus e sente este gosto da verdadeira liberdade que está em entregar a vida para Deus. Ele sabe muito melhor do que nós o que é liberdade, o que nos faz bem, aquilo que vai preencher o nosso coração. Porque como diz Santo Agostinho, ele nos fez para ele. O nosso coração não vai descansar enquanto não repousar em Deus. Que não demoremos para nos converter. Que não demoremos para buscar a verdadeira liberdade. Toca, Senhor, nos corações mais endurecidos. Venha agir na minha vida, na vida de quem assiste este vídeo. Venha modificar a nossa existência. Nós não queremos ser soberbos e orgulhosos, apegados à nossa vontade, aos nossos vícios e caprichos. Nós queremos ser obedientes a Ti, Senhor. A doutrina da Santa Igreja, a tudo aquilo que o Espírito Santo nos inspira, através da vida dos santos, da autoridade do magistério. Oh, meu Deus, nós queremos ser obedientes. A nossa natureza grita e grita querendo o contrário. A nossa carne reclama querendo conforto, querendo cair nos vícios. Essa carne orgulhosa, decaída, ela reclama quando a nossa vontade não é atendida. Mas, Senhor, nos ajuda a vencer esta carne. Nos ajuda a vencer a nós mesmos. Vença em nós, Senhor. Orienta a nossa vida para as coisas do alto, para as coisas do céu, para a verdadeira obediência que frutifica, que traz uma vida nova, que nos ajuda a ter uma existência verdadeiramente livre e verdadeiramente feliz. toca, Senhor, no coração de cada um de nós. Modifica tudo o que temos vivido. Nós queremos experimentar o Seu amor, a Sua graça, a Sua ação na nossa vida e compartilhar com os outros irmãos essa liberdade. Essa liberdade e chamar cada vez mais pessoas. Que essa liberdade seja contagiante. Que mais e mais pessoas possam experimentar a verdadeira liberdade em Ti, Senhor. Que o Senhor seja sempre louvado. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. E se você percebe que mais pessoas precisam ter mais contato com a doutrina da igreja, compartilhe, clique aí no curtir, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, toda a interação faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. É tudo feito com muita humildade, não temos muito equipamento, nem muita capacidade, mas é Deus que faz em nós. E nós queremos entregar o melhor para você, com muito amor, com muita vontade de partilhar aquilo que vivemos, essa liberdade maravilhosa que mais pessoas precisam conhecer. Então faça a sua parte. Fique com Deus e até a próxima.